A saída do Flamengo, eu acho que não é um entrave muito grande. O Flamengo tá trazendo o Luiz Araújo, que mesma posição, canhoto também. Enfim, eu acho que a saída dele do Flamengo não me parece ser um grande problema pra se resolver. Agora a questão que o São Paulo, pelo que até diz a matéria dos nossos companheiros, é salarial. O Marinho ganha muito bem no Flamengo. Chegaria pra ganhar como o melhor salário do São Paulo. E aí a gente vai no seria bom, seria ruim. Nessas condições, eu sou o São Paulo, não. Não, gosto do Marinho, não gosto? Acho um bom jogador, acho que tem qualidades, acho que pode agregar o elenco do São Paulo. Mas é um atleta muito irregular. Se a gente for olhar nos últimos anos, ele tem picos muito bons e picos muito ruins. Se a gente for pegar a carreira do Marinho, Marinho é um jogador que já passou dos 30 e tal. A gente acompanha, ele no Vitória foi muito bem, no Ceará ele vai bem, em outros times ele não vai. No Flamengo tá muito claro que não rolou. No Santos teve bom momento. Teve ruim também. No Flamengo não rolou, não acho que seja só por culpa dele também. Ele chegou num elenco muito difícil de jogar, com muita competição interna. Um clube que troca de treinador toda hora. A gente deve ver como isso influencia no atleta, mas não rolou realmente no Flamengo. E nesse programa, quando ele chegou, a gente também já tinha o pé atrás, a gente falava isso. Eu lembro do meu comentário. Eu gosto, acho que é um jogador que oferece sim verticalidade, tem um contra um, é muito forte nesse sentido. Mas eu não sei por que ele não consegue ser regular na carreira. Isso é uma questão física, mental, enfim. A gente não tá ali no dia a dia, enfim. Vamos ver. Pro São Paulo, depende das condições. Quanto pagar, quanto tempo de contrato. Se ele aceita baixar um pouco. Se ele aceita baixar, em que condições ele chega. Se ele aceita baixar, em que condições ele chega.